A banda Haunter é uma banda que existe desde 2012, começou como projeto e desde 2013 como banda. E a gente tem diversas influências, influências bem variadas, desde Anthrax, Iron Maiden, Megadeth, Metallica. A gente tem bastante influência também de algumas bandas de power metal, como Nightwish, Angra. A gente gosta muito de bandas nacionais como Angra, Project, Xamã. Então nós temos influências diversas, estamos gravando o nosso primeiro álbum no estúdio Fusão e a previsão de lançamento é em 2020. E ao mesmo tempo a gente está lançando o nosso single chamado Dr. Death. A Dr. Death nasceu de uma junção de ideias, né? O Lucas veio com um riff, da época o Gustavo não estava, estava aí na formação eu, o machista, se menos o Gustavo. E aí veio com o riff dele, eu trabalhei um refrão em casa, trouxe no próximo ensaio e foi como uma adiante mesmo, foi uma junção de ideias. Mas nasceu essa música e a temática foi sendo progredida, né? Baseada na peste negra e tal, e daí veio a máscara e tal. A gente viu os videoclipes do Julinho Carelli, junto com o Fernando Quezada, e a gente viu a qualidade do trabalho deles e foi interessante pra gente também, né? E no Facebook a gente viu a publicação também, né? Do FogFest, e algumas pessoas marcaram a gente na publicação, a gente se interessou e logo já entrou em contato. A gente já pretendia trabalhar, já estávamos trabalhando a Dr. Death, né? Então a gente achou que seria uma boa oportunidade de fazer um clipe pra fazer um lançamento digno dessa faixa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho